Olá, há 45 anos originou-se a síndrome de Estocolmo, que foi originada através de um assalto à banca com reféns na Suécia. Você sabe o que é a síndrome de Estocolmo? Ela é bem comentada, principalmente na área da psicologia, por ser um estado psicológico particular que se desenvolve por uma vítima de sequestro. O nome desse distúrbio é oriundo do famoso assalto de Normalsmstorff, do Kredbanken, em Normalsmstorff, em Estocolmo, que durou do dia 23 a 28 de agosto de 1973. Foi nesse episódio desse assalto que as vítimas comumente defendiam os sequestradores, mesmo depois de seis dias de sequestro terem chegado ao fim e mostrarem comportamento reservado quando aconteciam os processos judiciais do caso. Esse termo, esse nome, síndrome de Estocolmo, foi feito, foi designado pelo criminólogo e psicólogo Nils Bejeron, que auxiliou a polícia nessa fase do assalto, nesse acontecimento. As vítimas passaram a se identificar emocionalmente com os criminosos, primeiro como modo de defesa, por medo de alguma violência, de alguma agressão da parte deles. Um pouco do gesto de gentileza dos raptores geralmente é ampliado, porque do ponto de vista de quem está recebendo, quem está sendo raptado, é muito difícil e pode ser até que impossível ter uma visão totalmente clara do que é real. Essa situação é muito legal dessa situação e de mensurar o perigo daquilo. Sendo assim, as tentativas de se libertar, elas são vistas como uma ameaça, porque a vítima, ela pode, pode haver um risco para ela de ser magoada. É muito importante destacar que os sintomas que provém de um estresse físico e mental e emocional extremo e também que é complexo o comportamento. Ele é um comportamento duplo, ele é um comportamento duplo de afetividade e ódio junto para com os raptores e isso é considerado como estratégia de sobrevivência por parte dos reféns. Esse processo de desenvolvimento da síndrome acontece sem que a vítima tenha consciência, porque a mente da vítima constrói uma história e elabora um artifício ilusório. E o que ela ganha com isso é que se resguardar. Então, a proximidade afetiva e emocional com o criminoso acontece para fazer com que haja um distanciamento da realidade perigosa e violenta pela qual o indivíduo está inserido. Mas a vítima não está completamente alheia à situação, à situação que ela está passando. Uma parte da sua parte mental, ela está sabendo do perigo. Isso é o que leva a maioria das vítimas a tentar fugir do sequestrador em algum momento, mesmo quando está em cativeiro, está no local que está presa. O caso mais famoso, um dos mais famosos e que dá uma exemplificada boa dessa síndrome de Estocolmo, é o caso de Patty Hearst, que ela contraiu essa síndrome em 1974, após ela ter sido sequestrada, quando foi assaltada no banco. E esse assalto foi feito pela Organização Militar Política Mitigajá, do Exército de Libertação Civilesa. E depois que ela foi liberta desse cativeiro, essa vítima, ela se uniu aos raptores, começou a viver com eles mesmos e virou até cúmplice nos assaltos. Esse é um dos exemplos que é bem característico. A doença, ela pode se desenvolver nessas pessoas que sofreram o sequestro, em cenários de guerra também, sobreviventes de campos de concentração, aquelas pessoas que ficam submetidas à prisão domiciliar por familiares e também em vítimas de abusos pessoais. É bem necessário destacar que nem todas essas vítimas vão manifestar uma síndrome depois do ato de violência a qual foi submetida. Mas é uma possibilidade que vem acontecer de ela desenvolver a síndrome de Estocolmo após sofrer esse rapto. Bom, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido bem explicativo. Se você gostou, deixe um like. Não esquece de se inscrever no canal. E se você tiver algum comentário a tecer sobre esse assunto, pode comentar aí embaixo. Um forte abraço! Tchau! Tchau!